Agora vamos saber mais detalhes da morte da vereadora, porque antes de ser assassinada, Marielle participava de uma roda de conversa com jovens negras na Lapa. E há alguns dias, a vereadora havia denunciado a ação de Pemes na favela de Acari. O vídeo mostra a vereadora Marielle Franco, do PSOL, momentos antes do assassinato. A mesma participava de uma roda de conversas de mulheres negras na Lapa, na região central do Rio. Nas redes sociais, a militante interagia e publicava os vídeos para os seguidores. Na saída, quando Marielle retornava do encontro, na altura do Estácio, bandidos emparelharam o carro em que a vítima estava e dispararam, contra o veículo, pelo menos nove tiros. O motorista, identificado como Anderson Pedro Gomes, morreu na hora. Já a assessora da vereadora Fernanda Chaves, que também estava junto, foi ferida por estilhaços. A mesma foi levada para o Hospital Souza Guiar, mas já recebeu alta. Um dia antes de ser morta, a militante de 38 anos postou em seu perfil do Twitter um protesto contra o assassinato de mais um adolescente no Rio. Mais um homicídio de um jovem que pode estar entrando para a conta da PM. Matheus Melo estava saindo da igreja. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Marielle falava na publicação sobre Matheus Melo, de Castro, de 23 anos, atingido por uma bala perdida no momento em que voltava para casa em Manguinhos, na zona norte do Rio. A família acusa um policial militar de ter efetuado os disparos. Já no sábado, a militante postou no Facebook uma imagem com a frase Somos Todos, Zacari, onde teve o intuito de denunciar e expor os inúmeros abusos do 41º Batalhão da Polícia Militar. A vereadora ainda relatou que a polícia anda nas ruas ameaçando moradores, o que acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior. A polícia civil, que está investigando o caso, não descarta a hipótese de execução. A Marielle Franco entrou na política justamente porque uma amiga dela foi assassinada e com toda a revolta e indignação, ela lutava pelos direitos humanos. Vamos voltar com Caio Alex, que está na divisão de homicídios. Nós falamos há pouco com ele. Caio, você já mostrou o carro crivado de balas? Alguma pessoa, algum delegado aí já deu algum detalhe maior sobre a investigação? Já se sabe se tem alguém suspeito ou ainda ninguém falou? Ainda não, Eliane. Ninguém falou até o exato momento. O delegado titular aqui da divisão de homicídios, o doutor Fábio Cardoso, saiu daqui da madrugada, afirmou que vai voltar antes mesmo do final aí da manhã para conversar com a imprensa e passar os primeiros detalhes com relação a esse caso. A divisão de homicídios está empenhadíssima em tentar solucionar isso o mais rápido possível. Até mesmo agentes vão sair daqui, daqui a pouco, para pegar imagens de câmera de segurança no local. Também já solicitaram imagens à Prefeitura, a Sete Rio, já que há uma câmera justamente no local onde aconteceu esse atentado que causou a morte da vereadora, do rapaz que pilotava o carro e também da assessora dela que estava dentro do veículo. O secretário de Segurança Público, o general Richard Nunes, determinou uma investigação apurada neste caso. O mesmo também fez o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, que já foi diretor da divisão de homicídios. Ele deixou claro que quer que todos os detalhes sejam levantados. Até agora, apenas a assessora prestou o depoimento aqui na sede da ADH. Só que outras pessoas vão ser chamadas. Testemunhas que estavam ali no local, perto de um bar, e que viram a ação desse carro branco que chegou justamente do lado onde estava sentada a vereadora e que fez pelo menos nove disparos que tiraram a vida dela do motorista. Esse crime, claro, Liane, chocou a todos aqui no estado do Rio de Janeiro. O próprio governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella divulgaram nota afirmando que foi lamentável esse crime e que espera que a apuração seja feita o mais rápido possível. É com você, Liane. Obrigada, Caio. Não foi o primeiro crime com conexões possivelmente políticas. Já tivemos aqui, por exemplo, candidatos a vereadores até Nova Iguaçu que foram executados. Mas agora, aqui na cidade do Rio de Janeiro, seria esse caso mais impactante e que, claro, leva todos a buscarem uma solução, elucidar esse crime. Obrigada, Caio. Daqui a pouco a gente retoma esse assunto.